Olá, eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. O vídeo de hoje é para você aprender a juntar mil reais. Nós vamos fazer um fundo de emergências de mil reais. Nós vamos criar um colchão de emergências para que você consiga ir ajustando sua vida financeira de acordo com o que nós vamos orientando aqui. No vídeo anterior, nós falamos sobre orçamento, colocar as contas todas no papel e enxergar a sua situação. Fazer um momento familiar e dar um choque de realidade em todo mundo, inclusive em você, que às vezes não sabe exatamente para onde vão todos os seus gastos. Se você tem interesse nesse assunto, já dá uma curtida nesse vídeo e vem com a gente. Juntar mil reais é o passo número um da recuperação das suas finanças. Recuperação das suas finanças eu falo porque boa parte dos brasileiros está muito endividada. Se você procurou o conteúdo desse canal de educação financeira, pode ser que você esteja precisando desse tipo de orientação e precisando começar a juntar dinheiro. O melhor negócio é juntar dinheiro. E você precisa juntar dez verdinhas. Dez verdinhas, mil reais. Para fazer aí um momento, aquele colchão de emergência. Um remédio que você pode precisar. Um carro pode furar o pneu. Uma pequena emergência mecânica no carro. Nem todo mundo tem seguro. Nem tudo que acontece com um carro, por exemplo, está no seguro. Quem tem filho pequeno, sempre tem uma coisa ou outra. Uma consulta médica. Talvez você não tenha plano de saúde. Talvez você tenha plano de saúde, mas tem que comprar um remédio. Essas coisas acontecem com todo mundo. Acontecem comigo, que sou prevenido. E tento ser o mais organizado possível. Acontece com você também, meu amigo. Minha amiga. Então, juntar mil reais. E qual o efeito que juntar mil reais vai ter para mim, Kleber? Motivação. Você vai ver que você consegue juntar um valor. E você coloca aquele valor de lado. Você salva aquele valor. E quando você precisa, você usa e depois você repõe. Você vai sempre ter aí esse valor de mil reais guardado em algum lugar. Se você está vendo esse vídeo, talvez você não seja inscrito no canal. Se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho. Ative o sininho das notificações. Para que você sempre fique sabendo quando tiver um vídeo novo. E toda semana tem algum vídeo novo com informação útil para melhorar a sua vida financeira. Esse é um compromisso nosso. Semanalmente, um vídeo novo para te ajudar a trilhar aí os caminhos do dinheiro. conhecendo melhor os mecanismos, seja de investimentos, de gastos, de crédito. Conte conosco. Comenta aqui embaixo caso você precise de alguma orientação. Nos encontra aqui nas mídias sociais. Todas as mídias que a gente tem estão aqui com o link na descrição do vídeo. Então, juntar mil reais. Um fundo de emergência de mil reais. Vai te dar aí a motivação para você ver que você consegue juntar. Como que eu vou juntar? Uma forma de você fazer isso é juntar uma parte de décimo terceiro para o qual você não deve fazer dívida. Ou um pedaço de férias que muita gente tira férias agora no início do ano ou no final do ano. Alguma comissão, abono, gratificação ou bonificação que você receba no fim do ano. Você poderia usar uma parte desse dinheiro para fazer esse fundo de mil reais. Aí, você está aqui assistindo o vídeo e fala, pô, esse cara acha que eu estou todo quebrado e tenho condição de juntar mil reais. Espera aí. Calma. Você comprou um monte de porcaria. Você comprou um monte de coisa. A sua casa é cheia de tralha. A minha também é. Tem coisas na sua casa que tem valor e tem valor para outras pessoas. Pega tudo que você tem, que está sobrando, faz aí um exercício com a sua família, anuncia no Marketplace do Facebook, anuncia no OLX, anuncia no Mercado Livre. Aquilo que eu não preciso mais, pode ter alguém precisando e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Claro, talvez um item de segunda mão vai custar ou valer um pouco menos. Não tem problema, passa no cobre, como diz minha esposa. Passa no cobre, faz virar dinheiro, porque o que nós precisamos é que o dinheiro esteja a nosso favor. A gente vira escravo de dívida, escravo de conta e pagamento de juros. Estou gravando esse vídeo perto da Black Friday. A gente vê as pessoas fazerem as maiores maluquices para consumir, para parecer engajada, para parecer enturmada. Todo mundo quer comer coisa gourmet, tomar café bonitinho, viaja para lugar bonito e tal. Conforme eu tenho sempre falado, essas fotos deviam vir com o patrocínio da Mastercard ou com o patrocínio da Visa. As pessoas estão se endividando e fazendo bobagem para parecer bem de vida, para parecer bem sucedido. Uma notícia que eu tenho para você é que a maior parte das pessoas de fato bem sucedidas e milionárias, não parecem ser milionárias. Outra notícia para você, só para ilustrar nesse vídeo, é que só 1% dos milionários são artistas, jogadores de futebol ou cantores. A maior parte dos milionários de verdade são pessoas comuns, que não parecem milionários. Esqueça jogadores de futebol, cantores, eles são a exceção. A maior parte das pessoas que de fato tem dinheiro são gente comum, que batalhou, poupou, guardou e usou o efeito dos juros compostos. Você poderia perguntar assim, ora, eu vou guardar os mil reais, eu vou entrar aqui nesse desafio com você que está postando aqui, vai postar no Facebook, vai postar no Instagram. Eu vou entrar nesse desafio com você e juntar mil reais. Mas onde eu coloco o dinheiro? É sempre uma pergunta que as pessoas fazem para a gente. Qualquer lugar, coloca na conta corrente, coloca na poupança, coloca na Nuconta, coloca no CDB de liquidez diária. Não tem problema, a remuneração desse dinheiro não interessa, esse dinheiro não é investimento, esse dinheiro é um seguro. Então, junta mil reais, ganha aí a força e a motivação que todos nós precisamos para avançar, para entrar em 2019, querendo arrebentar com as dívidas. Os próximos vídeos vão ser sobre como me livrar das dívidas, como montar um plano para acabar com as dívidas, como montar um plano para juntar 3, juntar 5, juntar 10 mil. E, obviamente, vão vir aí outras dicas de investimento, onde colocar o dinheiro, onde você começa a juntar, as suas opções de investimento começam a aumentar. Claro, lembrando sempre para tomar cuidado com cartão de crédito, tomar cuidado com cheque especial, com tarifas bancárias, tarifas de anuidade de cartão. E abrir o olho que janeiro é um mês complicado, mês de dezembro todo mundo faz festa, as contas costumam chegar em janeiro. Como juntar mil reais, como fazer um fundo de emergência, Baby Step número 1, do Dave Ramsey. Nós vamos seguir até o Baby Step número 8, são os passos que ele ensina para que você tenha uma vida financeira plena, uma vida financeira melhor. Eu desafio você a fazer esse, a entrar nesse desafio comigo, a fazer essa atividade de juntar mil reais. Logo, logo você vai conseguir juntar, vai comentar aqui com a gente, nos comentários ou nas outras redes sociais. Eu vou fazer uma hashtag aqui, desafio mil reais, desafio juntar mil reais. E nós estamos juntos. Manda esse vídeo para os seus amigos que precisam também de motivação para poupar, que precisam de motivação para sair das dívidas. Porque grande parte dos brasileiros, especialmente os jovens, idosos, funcionários públicos, está todo mundo endividado, igual está o governo brasileiro, muito endividado. É isso aí, toda semana tem vídeo novo. Aquele abraço.